Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Eu quero bem as mulheres, porque delas sou nascido, não quero que ninguém diga, que eu sou malagradecido. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Em mortalha de papel, fumo verde não sossega, onde tem moça bonita, meu coração não sossega. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Nesta noite eu tive um sonho, sonho de muita alegria, quem me dá a boa força, logo com quem eu queria. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está, quem entra na terra, nem é pisar no chão devagar. Eu fui lá não sei aonde, visita não sei a quem, saí assim não sei como vem E que a chama do que é, o que é, o que é, o que é, o que é?